O Instituto de História e Geografia, histórico e geográfico de Minas Gerais, registrou hoje um boletim de ocorrência contra o condomínio do edifício JK, na região centro-sul de Belo Horizonte. É que um problema de infiltração que se arrasta há anos, pode colocar em risco a preservação do acervo do Instituto. No teto e nas quinas das paredes do auditório e do saguão principal, a infiltração, juntamente com a ferrugem, toma conta da pintura branca. E já estão bem próximas de obras de arte históricas. Nós somos um repositório da história de Minas, também do Brasil, claro, tem aqui parte. E não é só isso, temos uma biblioteca. Já pensou se de repente vai à biblioteca essas infiltrações? O Instituto Histórico e Geográfico é a casa cultural mais antiga de Minas Gerais. A infiltração coloca em risco o vasto acervo que conta toda a história dos mineiros. Aqui tem documentos originais e únicos. É o alto de exumação dos inconfidentes mineiros, né? De 1936, quando os restos mortais dos inconfidentes foram exumados no continente africano. Aqui é um recibo assinado por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então, é um documento de 1784. A grande parte do acervo do Instituto é em papel. Muito sensível à umidade e aí esse acervo corre risco com essa situação da própria falta de segurança, né? Depois de inúmeras tentativas, desde 2014, de contato com o condomínio, o Instituto decidiu registrar um boletim de ocorrência e incluir no documento de representação que será entregue ao Ministério Público. É um crime que está previsto na Lei de Crimes Ambientais, na 9.605, e é onde tem essa previsão de destruir ou não utilizar documentos, arquivos destinados a museu, patrimônio histórico, essa codificação específica do problema que o Instituto tem repassado. Então, após esse registro finalizado, a gente encaminha direto para o Ministério Público e vai dar o devido andamento ao registro lá no local. O prédio, tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal, faz parte do conjunto urbano da Praça Raul Soares, também tombado. Uma história que está sendo ameaçada. Não é só aqui por causa do Instituto Histórico também não, por causa de um bem tombado e uma obra de Nehamaia, que é um ponto turístico também de Belo Horizonte, né? O JK é muito importante para Belo Horizonte. Tomara que a situação se resolva. Agora, voltando...